Os guardas-vidas civis começaram a atuar na Operação Veraneia em Santa Catarina desde outubro. E a partir do dia 15 de dezembro, quando começa então a alta temporada, um novo grupo vai reforçar as equipes de resgate. A gente já foi lá acompanhar isso tudo. Olha só. Sol, calor e água. Uma combinação que pode ser de diversão ou tragédia. A temporada nem começou e no último fim de semana foram registradas sete mortes por afogamento aqui no estado. Muito trabalho para os guarda-vidas que atuam nos postos de salvamento. No total, 1.146 guarda-vidas civis vão atuar por turno em 384 postos como esse em praticamente todo o litoral catarinense. A nossa principal função nas praias é prevenção. Então guarda-vida, tanto no curso quanto na recertificação, eles aprendem muito a questão de conversar com a população, mostrar onde estão as correntes de retorno, orientar que não deve tomar o banho de mar, nas bandeiras de local perigoso, sempre fazendo essa prevenção para que não ocorra o afogamento. Na próxima semana, 90 novos guarda-vidas civis se formam para atuar na capital. Foram cinco semanas de treinamento intenso para trabalharem como temporários durante a alta temporada. O que motiva mesmo é a necessidade de salvar as pessoas da praia, esse feeling de poder proteger e ajudar. Eu acho que essa é a ideia. Mas é preciso lembrar que a maioria dos afogamentos ocorrem em locais onde não há guarda-vidas civis. E nesse caso é preciso um cuidado redobrado. A gente orienta que sempre mantenha a água sempre pela cintura, não se aventurar, não ingerir bebida alcoólica e ir para o mar ou ir para a água, tomar o seu banho de mar, não ingerir alimentos e logo na sequência também ir para tomar o banho. A gente orienta a água sempre pela cintura, não ingerir bebida alcoólica e ir para o mar ou ir para o mar.